Olá! Sabe aquele dia assim que você acorda com aqueles pensamentos assim, poxa, como Deus me ama, como Deus é maravilhoso, que rosa cheirosa, é criação do nosso Deus. Quem tem o poder de fazer uma flor desta? Somente Deus. Quem tem o poder de estar sempre conosco, segurando a nossa mão nos momentos mais difíceis, no momento em que você pensa assim, poxa, tá tudo acabado. Quem tem o poder de fazer com que o sol amanheça e brilhe para todos, bilhões de pessoas neste planeta? É só Deus. Quem tem o poder de fazer cada detalhe deste, cada uma com seu cheiro, com sua cor, com seu formato? Somente Deus. E esse Deus maravilhoso, que nos ama muito, ele também tem o poder de nos mostrar o que é o amor, mostrar para a gente o que é realmente viver em paz nessa vida. Oi, Rani! A Rani está aqui. Eu te amo também, princesa. Mamãe ama também, tá? Então, este nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu estava meditando hoje, como eu disse para vocês, pensando nas maravilhas do Senhor. E lembrei, assim, de muitas pessoas que às vezes ligam para a gente. E nós falamos, ah, depois eu retorno e não retorna. Quantas vezes nós passamos por alguém na rua, não falamos nem bom dia, nem boa tarde. Talvez aquele bom dia, aquela nossa boa tarde, uma boa noite, a paz de Deus, vai animar aquela pessoa. Ela deve estar com o coração triste. Nem todos que você vê na rua, ou encontra em mercados, ou encontra na igreja. Nem todos estão plenamente felizes. Todos nós temos as nossas tribulações, as nossas provas, as nossas angústias. E Deus nos dá oportunidades maravilhosas para tantas coisas, né? Deus, ele usa um estranho, assim, para chegar e falar com você. Já aconteceu você, às vezes, ver alguém e ele falar, Oi, tudo bem com você? E dá um sorriso largo. Às vezes o coração da gente naquele momento está tão triste. Mas naquele momento você sente uma alegria, uma paz. É Deus. Quantas vezes nós vamos orar e só sai a lágrima. Nós não conseguimos falar nada. Eu sou da congregação cristã e nós usamos o véu para orar. Você sabe, né? As mulheres usam o véu. Quantas vezes, até na igreja, eu dobrei o meu joelho na hora da oração. E, de repente, que termina a oração, eu olho e estava sem o véu. Sabe por quê? Porque a tribulação estava tanta. A emoção de estar ali com Deus fez até com que esquecesse de colocar o véu. Mas são momentos, assim, de angústia que nós passamos. O ser humano, ele não está livre de tanta coisa ruim que está acontecendo e vai acontecer, né? Que são sinais. Às vezes nós pensamos que tudo está bonito, tudo está lindo. E, de repente, recebemos uma notícia que nos deixa tão triste, tão angustiado. E você sente vontade, você sente falta, talvez, de conversar com alguém, né? De estar perto de alguém. É isso aí. Nós temos que estar sempre... Nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, com os nossos amigos, com as pessoas que nos amam, com a família. Não existe só essa família de sangue, essa família que nós pensamos. Só tem aqueles lá que são parentes, é meu tio, meu irmão, meu primo. Mas Deus, ele, a igreja, é uma família. É a noiva do Senhor. É esta família que eu digo. Muitas vezes, Deus prepara pessoas que vêm de tão longe, que a gente nem conhece, para dizer uma palavra tão bonita, tão verdadeira. Uma palavra que a gente está precisando ouvir. Uma forma de carinho, uma forma de dizer para a gente, ei, acorda. Isso aí, pessoal. Eu, às vezes, eu fico pensando como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus age na nossa vida de uma forma assim tão magnífica, né? Uma forma assim de fazer com que nós possamos, cada dia, pensar mais e mais nesse amor maravilhoso que ele prepara para a gente. São as flores, são os animais, o sol, um aperto de mão. É um momento em que você pode dobrar o teu joelho e agradecer, a pedir também. E saber agradecer e saber pedir, né? Creia, pessoal, creia nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que é tudo, Deus é tudo. E eu estava falando no início do vídeo sobre amigos, sobre pessoas que te procuram, que te ligam, que querem te falar alguma coisa. Talvez aquela vai ser a última vez que você vai ouvir a voz daquela pessoa. E sejamos mais compreensivos, sejamos mais amigos, sejamos mais companheiros. Não maltrate as pessoas, tente ser mais amigos. Eu só não... Às vezes a pessoa está me machucando, está me magoando, eu prefiro me afastar dela do que dizer coisas que depois vai me machucar também. Porque quando você tem consciência e sabe o que é verdadeiramente o que Deus requer de nós, se você machucar alguém, você se arrepende, você também fica machucado. Isso que eu estou dizendo, se você tem consciência dos seus atos e vamos nos amar mais. E eu penso assim, se você não pode ajudar alguém, não tente atrapalhar não. Porque quantas pessoas estão aí se suicidando, se matando por falta de amor, falta de amor. Nós, seres humanos, nós não estamos livres de tudo, de tudo o que está acontecendo. Nós somos seres vulneráveis, nós somos frágeis. Mas quando a gente dobra o nosso joelho, que a gente ora com bastante fé, nós nos tornamos fortes, né? Tornamos fortes, porque Deus permite que nós sejamos fortes. Mas o ser humano em si, a vida, ela é frágil, ela é um sopro, ela se vai. A nossa vida é frágil, com um sopro ela se vai. Basta Deus fazer assim, ó, e o anjo vir na tua narina e fazer, você se vai. Ame mais, viva mais, viva bem. Que Deus abençoe você. Um beijo espiritual, um beijo carinhoso pra todos vocês. Se ame, cuide, cuide, se ama.